A Cleozinha chegou com dois vasinhos para a gente fazer manutenção hoje. Bora limpar esse aqui para ficar bonitinho. Todo mundo junto comigo. Eu estou achando que está com pouca iluminação aqui hoje, né? O sol está nublado, sabe? Está indo e vindo. Não adianta nada eu abrir ali. Eu não vou pegar nada. Olha, aqui em cima secou umas folhinhas da planta. Por que, Cleozinha? Não sei, gente. Provavelmente ficou com sede. Ou parou água ali. E elas apodreceram, secaram, finaram-se, enfim. Mas, por ser primavera, ela está querendo florir. Também tem o mesmo caso. Aqui, ó, está vendo? É uma mãezona, cheia de bebês. Só que secou aqui essa segunda fileira de folhas. Então, vamos limpar aqui para não dar sorte para a coxonilha, né? A chacazinha aqui. Gente, eu estou com um problema tão sério de coxonilha lá na frente. As danadinhas. E tem uma praga que apanhou no pé de chuchu também, que eu não sei o que é, mas está secando as folhas. E parece o ferrugem, mas ao mesmo tempo parece que não é, porque não é da cor do ferrugem, sabe? É uma cor diferente. É meio branco, sabe? Eu estou com dó, porque eu plantei o chuchu com tanta esperança. Fiz até um estaleirinho para ele lá na varanda. Gente, vocês não imaginam onde que eu acho o lugar para essas coisas, né? Porque ali é uma terno só. Mas eu plantei chuchu, tomate. É muito bom a gente colher essas coisas da nossa própria casa, sabe? Eu não plantei temperos, eu gosto muito de temperinhos. Eu não plantei temperos, porque da última vez que eu plantei, deu lagartinhas. Vocês sabem que eu tenho muito medo desse bicho, né? Se bem que já me falaram que tomate também dá. Mas aí eu estou sempre de olho, sabe? Estou sempre observando. Então, eu acho que antes de dar tomate, já está formando um cachinho de flor. Depois eu vou fazer um short para vocês verem. Eu acho que vai dar tomate ali. Tomate eu acho que eu vou colher, mas chuchu, não estou com muita esperança. Não sei se é muito sol nele, porque de manhã bate sol a manhã toda ali na varanda, né? E a tarde um bom bocado, mas eles não estão muito no sol, sabe? Eu plantei eles mais retirados um pouco. Rego todos os dias, porque eu ouvi falar que tanto o chuchu como o tomate gostam de água. Estou regando direitinho. Mas pronto, né gente? Quando é para ser, quando não é, não é. Às vezes alguma coisa que eu fiz errado, que não deu certo, que não vai produzir. Pronto. Eu vou pôr mais um pouquinho de substrato aqui, porque eu estou vendo que tem algumas rosetas dessa elegância que estão um pouco retraídas, sabe? Assim, como que eu posso dizer? A raiz está aparecendo e isso ela não deve estar gostando, não. E seca, né gente? Quando a gente planta uma plantinha dessas num vaso de barro, a gente tem que lembrar que não é a mesma rega para o vaso de plástico. A rega tem que ser maior, porque o vaso de barro ajuda elas a tomar água. Elas tomam a água delas e o vaso chupa um pouco dessa água também. Então, atenção meu povo, atenção para que as plantinhas de vocês vão bem. Esse vaso estava mais bonito. Agora ele está fechadinho assim, eu não sei se é época delas dormirem. Ou se ela fechou só para não gastar muita energia por causa da falta de água aqui do vaso. Não sei, gente. Eu sei que a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente gasta dinheiro comprando a planta e a planta vai embora e não dá adeus. Né? Eu tenho duas espécies diferentes aqui nesse vaso, tá gente? Essas rosetinhas fechadas aqui estão assim porque estão estressadas. É diferente dessa aqui, elas não são as mesmas plantas. Mas é linda, né? Agora vamos limpar o outro. Aqui nós temos o quê? Uma planta que praticamente, efetivamente, morreu. Vamos enterrá-la com toda a dignidade no lixo. Aqui nós temos uma coisa curiosa, muito curiosa. Vou mostrar para vocês. Uma que estava querendo morrer, mas aí ela pensou assim, não, eu vou ter filinhos. Eu não vou morrer. Eu vou deixar a minha descendência. Como ela fez esse esforço, nós vamos colocar ela aqui com substrato, né? E vamos dar a chance dela. A chance que ela está pedindo para ter. De viver. Essa aqui já estava querendo cair do vaso, ó. Soltou umas raizinhas novas ali. Mas... Deixa eu enterrar ela melhor, gente. Vamos pôr um pouquinho de substrato, né? Para ela não fugir mais. Amiga, não precisa fugir. A mãe cuida de você. E essa daqui, ó. Nós vamos colocar ela aqui. É um toquinho, um cotoco. Que dó. Vai, amor. Vai, vai. Tem seus filhinhos aí. Pronto. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Ó, jóia, né, gente? Vamos pôr lá também onde ele estava, né? Onde ele estava aqui. Se você está aí e gostou, já dá o seu joinha. Já se inscreve, ativa o sininho. Para vocês não custam nada. Para nós ajuda imenso. E é isso, gente. Muito obrigada de ter ficado aqui comigo fazendo a manutenção. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Abertura